No mar, no mar, no mar, no mar eu vi cantar A balada de Noivo da Vida e Veneno da Madrugada, de Nestor Capoeira As aventuras, viagens e amores de Noivo da Vida e Veneno da Madrugada Capoeiristas e viajantes Heróis imbatíveis de corpo fechado em pleno século XXI Tais como foram contadas por Toninho Ventania Qualquer semelhança com fatos ou pessoas reais não é mera coincidência Pois conto essa história tal como foi narrada por Toninho Ventania Durante as longas noites do inverno europeu Quando matávamos a saudade tocando birimbau Olhando o fogo na lareira Uma biata vadia rolando Uma garrafa de vinho ao alcance da mão e, no coração, a lembrança do sol Do céu Do mar E da malemolência tropical É uma noite de sexta-feira Um carrão preto, obviamente de segunda mão Pneu tala larga Muito cromado Cruza o túnel velho e entra em Copacabana Quem será? Algum bicheiro? Algum canadura da bachada fluminense Em curtição de fim de semana? O carrão preto cruza o túnel velho Entra em Copacabana E desce a rua Sequeira Campos Há muito tráfego e oriço nas ruas Os botequins estão cheios É noite de sexta-feira E o consumo de cachaça é grande O carro diminui a marcha E estaciona em frente Há uma pequena entrada Na movimentada Sequeira Campos Por uma porta Impecável num terno de tropical azul marinho brilhante Chapéu de feltro de aba curta Idade indefinível A pele negra marcada por muita vivência urbana Desce Leopoldina Conhecido e respeitado mestre de capoeira Pela outra, todo empolgado Desce Toninho Ventania Um jovem aprendiz do mestre Sou da linha dos malandros Ó meu bem, viajante e jogador Nada melhor que a vida Com swing e muito amor Mas se o céu escurece Mas se o céu escurece E o positivo falha Tenho no meu calcanhar Há que sonhar no rabo de arraia Eu sou do povo da Lira 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 Isso não posso negar Na meia hora que é minha Quero dar a volta ao mundo Ai meu Deus, a volta que o mundo dá A volta que o mundo dá A volta que o mundo dá Oi coração, coração Coração aventureiro Coração, coração Coração aventureiro Oi coração de aventureiro, oi coração de aventureiro Coração, coração, coração aventureiro Oi santo Antônio, protetor, Saravá, Umbu, Guerreiro Coração, coração, coração aventureiro Oi abre todos os caminhos pro coração aventureiro Coração, coração, coração aventureiro Oi coração de mandigueiro, coração de aventureiro Coração, coração, coração aventureiro Oi coração de aventureiro, oi coração de aventureiro Coração, coração, coração aventureiro Tchau, tchau 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 E você ia ficando na cama enquanto o dia entardava e pensava É na puta do pé, é na palma da mão É na puta do pé, é na palma da mão É na palma da mão É na puta do pé, é na palma da mão É na puta do pé, é na palma da mão É na palma da mão, é na palma da mão Pensava, é na palma da manhã, é na palma da manhã, é na palma da manhã É na palma da manhã, é na palma da manhã, é na palma da manhã, é na palma da mão É na palma da manhã, é na palma da manhã, é na palma da manhã, é na palma da mão E é sempre um encontro apressado, espremido no horário dos trens. Gente que chega, gente que parte, gente que vai e que vem. E você começa a sentir como velha estação de passageiros. Aquela dos trens ligeiros, cromados brilhos metálicos. Cromados brilhos metálicos. É na ponta do pé, é na palma da mão. É na ponta do pé.